A tecnologia está começando a ser desenvolvida agora. Por que é importante tratar da regulamentação sem que com isso se comprometa a inovação? O cenário da Internet das Coisas é um cenário de grandes promessas. A gente fala de estimativas muito altas, como 11 trilhões de dólares até 2025, capacidade de conectar dispositivos, até 50 bilhões de dispositivos, gerando uma série de dados interessantes e benefícios para a indústria, para o governo. Dentro desse mesmo cenário, existem uma série de riscos associados também. Um dos principais que eu queria destacar é o risco da privacidade. Quanto mais objetos conectados ao nosso redor, mais dados massivos e sensíveis esses dispositivos geram sobre nós. A preocupação é que o Brasil ainda não tem uma lei suficiente sobre proteção da privacidade. Então, vários usos e tratamentos a partir desses dados pessoais são usos simplesmente abusivos. A regulamentação pelo direito não conseguiu avançar ainda para proteger suficientemente o consumidor no cenário de Internet das Coisas. Nós temos riscos. Você fez na sua apresentação, dando alguns exemplos assustadores, como o fato que pouca gente conhece, que o seu smartphone grava as suas conversas, ainda que você não esteja numa chamada de voz ou na TV da Samsung que consegue gravar as conversas da sala de estar. Você também disse que a gente está vivendo uma sociedade comandada por algoritmos, seja na vida profissional com o LinkedIn ou até na vida amorosa com o Tinder. Fala um pouquinho dessas ameaças da vida moderna. Essas novas tecnologias trazem uma série de comodidades e o consumidor, muitas vezes, só se preocupa com isso. O uso do cotidiano, sem se preocupar em ler termos de uso, em saber quais são os usos feitos a partir dos seus dados pessoais, inclusive dados sensíveis. Onde a gente não tem uma regulamentação suficiente pelo direito, o consumidor fica altamente vulnerável. E, muitas vezes, ele não tem um mínimo de consciência sobre o que é feito a partir daqueles aparelhos. Então, recentemente, a Samsung se envolveu num caso que ficou muito famoso porque as TVs smart da Samsung conseguiam gravar o som ambiente dentro das casas, que é o ambiente mais íntimo que a gente tem. E os consumidores que adquiriram essa televisão não foram suficientemente informados sobre isso. Mesma coisa, os smartphones que conseguem, ainda que bloqueados, gravar os sons das nossas conversas. Então, a gente ainda não conseguiu chegar no primeiro patamar, que é o despertar de uma consciência crítica sobre essas novas tecnologias e os usos que são feitos a partir delas. Fala-se que o dado é o petróleo do século XXI. De que forma que o usuário pode ter conhecimento do que é feito com o seu dado e de que forma que esse dado pode ser monetizado a seu favor? Bom, aí tem um dever duplo. Primeiro, é o dever das próprias empresas serem mais transparentes com relação ao armazenamento e tratamento dos dados dos consumidores. E, de outro, o dever do próprio consumidor de se interessar pelo que é feito com os seus dados, como que aquela tecnologia funciona exatamente. Hoje, os algoritmos têm uma capacidade de autonomia muito maior do que eles tinham antes, com tecnologias de machine learning, deep learning. Então, vem tomando decisões importantes em nosso lugar. Então, muitas vezes o consumidor acha que ele está no comando, mas ele está vendo uma realidade altamente customizada por algoritmos que ele mal sabe como funcionam. Quais são os riscos da inteligência artificial e do machine learning? Os riscos estão justamente nesse novo patamar de autonomia, onde as inteligências artificiais podem produzir resultados inesperados, que muitas vezes nem os programadores conseguiam esperar. Então, tem um risco atrelado aí das possibilidades de danos que as inteligências artificiais podem causar a partir de agora, que têm que ser bem pensados na sua produção. Como é que, para a gente terminar, como é que o consumidor pode se proteger na era digital? Bom, mais uma vez, esse papel duplo. De um lado, as empresas serem mais transparentes com relação a tudo isso, envolvendo privacidade, inclusive investindo mais em segurança, e o consumidor buscando se informar melhor, ter uma consciência mais crítica sobre as novas tecnologias, para que cumpra o potencial e não fique extremamente vulnerável com relação aos riscos.